beleza galera bom vou mostrar aqui um reparo que foi feito aqui essa daqui a placa do notebook da samsung um rf 1511 né ele é um core 3 ele está com 6 gigas de ram e ele tem uma placa de vídeo de dois gigas né aí o que acontece né a máquina estava desligando mas pelo que eu vi no youtube é um problema crônico né do problema crônico da salinha samsung aí né então vi alguém alguns canais aí fazendo esse tipo de reparo né eu não sou técnico em eletrônica tá então não vou te dar nenhuma informação técnica que eu vou te falar o que foi feito tá esse capacitor aqui que foi tirado ó esse modelo aqui ó dá pra focar aqui ó tô chamando o celular tá é isso aqui ó esse nec toquinho aqui ó tá é uma peça única né aqui tá o resto dele ó foi tirado tá ele vem aqui ó debaixo do processador tá a placa foi tirada lembrando que quem vai fazer se repara que tem que tirar tudo tá tira o processador aqui tá com processador porque já estava montando já tá vendo mas você tira cooler memória processador tira bateria tira tudo tá deixa só a placa aqui ó enfim esse daqui é preso aqui né o que que você vai fazer para retirar ele eu não teve como filmar aqui mas eu vou mostrar mais ou menos o que foi feito com uma espátula dessa daqui ó tá vendo ele foi colocado embaixo aqui ó eu fui retirando tá você não precisa aquecer aqui com um soprador porque o que acontece aqui ó tá vendo que tem muita pecinha pequena aqui ó se você aquecer esse lugar todo aqui essas peças aqui com certeza vai soltar tudo tá então aqui você pode tirar né vai com a espátula tirando com cuidado aqui ó aí que vai ficar aqui vão ficar aqui quatro trilhas não sei se dá pra ver aí ela vem daqui até aqui ó quatro as duas da pontas das pontas são positivo e as duas no meio são negativo né então o que foi feito aqui para resolver o problema foi colocado foi comprado né eu comprei capacitores capacitores ó que é esse modelinho aqui ó o pelo que eu vi no youtube é esse capacitor total aqui né ele dá uma uma resistência que eu não sei se é isso que fala mas uma uma resistência de de mil mil e pouco de micro fire aqui né então é o que foi feito aqui ó foi colocado três né três de quatrocentos e setenta né que aí vai dar mil quatrocentos e dez aqui né é mil quatrocentos e dez aqui ó tá então lembrando ó tá vendo que as são quatro trilhas que tem né não pode juntar as trilhas tá não pode juntar uma na outra que são polos diferente né tá vendo aqui ó o capacitor aqui ó esse mais aqui é o positivo 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 então as duas de fora positiva e as duas de dentro negativa tá então aqui ó foi soldado nessa trilha o positivo aqui o negativo positivo e aqui o negativo que as trilhas de dentro então três resolve se caso você for colocar o de trezentos e trinta que dá para ser usado também a ele tem que ser de dois voltos e meio tá se colocar o de trezentos e trinta aqui você vai ter que colocar pelo menos quatro aqui né aí vai ficar mais difícil de se soldar o que eu vi aqui o pessoal colocando de na diagonal aqui assim né dois aqui e dois pra cá assim ó mas eu acho mais difícil de soldar beleza então foi feito isso foi trocado aquele grande né e por três pequenininhos aqui ó aí eu só coloquei um pontinho de solda aqui ó né limpei a trilha e coloquei solda na trilha coloquei o capacitor em cima e só esquentei com ferro de solda aqui no cantinho só isso tá aqui também aqui também aqui também e também muito cuidado para não cair solda nessas peças em volta daqui ó porque elas são muito pequenininha né e que nem eu falei não tenta esquentar com soprador porque se você não tiver muita experiência que nem eu vai dar vai dar ruim eu tenho uma ideia que é o tamanho da pecinha na minha mão aqui ó tá vendo aqui dá a impressão que é grande mas ó quando você pega ela em minúsculo então é bom você ter uma pinça para segurar ela que aí você você segura aqui apoia aqui ó né e vai com ferro de solda e esquenta ali ó e prende um lado pronto é só prender outro lado beleza agora vai ser montado né eu já fiz uma ligação nela aqui desmontada e já vi que tá funcionando mas eu vou montar tudo colocar os drives tudo corretamente e depois vou mostrar ele ligado tá ele não ficava cinco minutos ligado né ele até dava um tempo bom ele ficava duas horas ele parava e foi diminuindo esse tempo vai diminuindo diminuindo né aí eu falei não vou resolver essa parada aí ó e aqui foi tirado ó também foi tirado a todas as peças tudo com a espátula essa primeira capinha aqui ó sai fácil que é uma capinha plástica né agora isso daqui ó que é soldado nas trilhas é mais difícil de tirar mas você vai tirando devagarzinho com a espátula aqui você consegue tirar ó tá vendo aí você consegue ver até onde passa as trilhas aqui ó né mas é isso aí galera agora eu vou montar ele e já volto com ele ligado beleza bom galera voltando aqui né tudo fechadinho não sobrou parafuso nenhum vamos ligar ele aqui vamos ver o que acontece vem aqui ó vem aqui ó a flecha aqui tá para escuro vou dar uma limpadinha na tela que está cheia de marca de dedo dos meus netos lembrando o problema desse notebook ele ficava ele até ficava um bom tempo ligado mas dava umas desligava assim aleatório não tinha tempo só que aí foi ficando foi piorando o estado foi diminuindo esse tempo então tipo a cada 10 minutos no máximo ele reiniciava agora que foi feito o reparo eu vou deixar ligado vamos ver aqui vamos ver se deu certo se deu certo o reparo lembrado é um core 3 acho que é de terceira geração ele tem 6GB e tem uma placa de vídeo de 2GB então é uma maquininha boa para você ter em casa né deixa eu ver deixa eu ver que horas são 17 1752 aqui deixa eu ligado aí deixa eu só desligar o flash ele está aqui continua ligado até 7.56 deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui é um core 3 ele tem eita o placa amanhã é essa daqui modelo RF511 ele está com 6GB de memória e aqui eita vamos focar aqui deixa eu colocar aqui que a placa de vídeo é essa 540 aqui ó tem 2GB de DR3 128 bits então é isso aí galera eu vou deixar agora ele ligado lembrando que essas esses capacitores minúsculos aqui que foram comprados ó eu comprei no mercado livre então eu paguei em 4 você só vai usar 3 se for esse 470 microfire aqui né eu usei 3 foi pago 12 acho que 14 reais 4 né aí deu mais 8 reais de frete aí então 22 reais então ficou 22 reais o conserto aqui lógico gastei um pouquinho de solda só isso lembrando que eu não sou técnico em eletrônica em solda e nada tá eu sou curioso eu fuço e tá aí ó né se caso ele desligar aqui ou reiniciar de algum problema eu coloco depois antes de postar o vídeo aí eu coloco eu coloco aí no vídeo eu vou deixar o link também do o link de onde eu comprei aqui ó se o pessoal quiser comprar vou tentar fazer uma limpezinha nele aqui talvez eu reinstale o sistema nele também de novo tá mas a princípio a princípio ele tá aí ó se tivesse do jeito que tava ele já tinha desligado já ele não ia ficar 5 minutos ligado né então é provável que tenha resolvido o problema aí tá lembrando que tem mais vídeos aí no youtube né tem aí uns vídeos com passo a passo a pessoa fazendo bonitinho eu não consegui filmar tudo fazendo certinho porque eu tava sozinho aqui com o celular e não dava pra ficar segurando né mas acho que deu pra ter uma ideia aí beleza galera é isso aí valeu fica a dica aí ó abraço tchau tchau tchau